E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos no finalzinho desse livro Sexo e Destino. Já já a gente acaba e a gente percebe quanto aprendizado. E nesse livro, eu acho que a coisa que ele mais foca é progresso espiritual baseado no perdão. Eu acho que é a grande história desse livro, que é o grande incentivo. E você que nos acompanha, o que esse livro te tocou? Qual foi o assunto que ele mais tocou a tua alma? O que esse livro ajudou você? Cada um de nós tem que fazer uma reflexão para que o livro não fique apenas um romance. É, uma historinha, exatamente. Não fiquem palavras mortas, mas que essas palavras fiquem vivas dentro de nós. Porque são espíritos que estão se desnudando, contando as suas histórias com um único objetivo. Não é para matar a nossa curiosidade. Com um único objetivo, para incentivar cada um de nós. Porque eram pessoas que eram pestes. Faziam muita coisa errada. Mas que eles mudaram e venceram a si próprio. Vencendo o mundo e se transformando em espíritos melhores. Na visão de progresso espiritual. Eu acho que esse livro é muito bom para quem fala assim. Fulano não tem jeito. Para quem diz assim. Eu não tenho jeito. Para quem diz assim. Meu caso é muito complicado. Não vale a pena perdoar. Não vale a pena viver. Então, nós estamos vendo que o Cláudio, quando ele desencarna, no momento dele, ele fala para a filha ter um olhar amoroso e de perdão e de misericórdia com a mãe dela, com a Márcia, que é uma destrambelhada, e com o sogro, que é o pai do Gilberto, que é o Nemésio, que é outro destrambelhado. Então, esses dois pedidos de perdão do Cláudio, que entendem o que é perdão, porque ele foi perdoado e ele perdoou, e ele sabe o benefício disso. Isso realmente tocou o coração da filha dele, que sabe agora que o Nemésio, o sogro, está demetado, largado, sozinho em casa. Nem os obsessores estão mais lá, porque como os obsessores estavam junto dele, para usufruir das vibrações, dos fluidos, do sexo, da bebida, dessa materialidade. E ele que está impossibilitado, nem o obsessor ficou com ele. Ele está sozinho, abandonado, os amigos, familiares, os empregados lhe roubaram as coisas de valores da casa, e ele realmente está abandonado. E a Marina e o Gilberto vão lá visitá-lo, e quando chega lá, encontra ele, nem falar ele pode. Ele está paraplégico, sem poder se mexer, nem falar ele fala. E naquele momento que ele não consegue falar, mas os espíritos percebem que no fundo, no fundo, ele estava implorando aos filhos de benevolência e compaixão. E aí o André Luiz fala que nessa hora, contemplou a Nora, contemplou a Nora pelo véu de pranto e lastimou na linguagem inarticulada do cérebro. Marina, Marina, sou infeliz, perdão. Pelo amor de Deus, perdão pelas cartas afrontosas, perdão pelo meu crime. Eu estava louco no momento em que arrojei o automóvel no corpo de seu pai. Diga, diga, diga se ele morreu. Perdão, perdão. Então, embora ele não pudesse falar, ele estava aí realmente querendo saber. A palavra não sai, mas o pensamento está lúcido, voa. A boca franzida, no entanto, somente repetia a... e não sabia falar. E aí é legal a gente perceber que quando a gente visitar pessoas assim, que não falam, que estão morimbundas, mas se a gente pegar na mão, olhar nos olhos, nós vamos saber o que falar. Exato, exatamente, né? É o grande respeito e a grande sensibilidade, né? Exatamente. Para os dois que estavam ali, a terrível confissão paterna era simplesmente longa série de interjeições sem sentidos. Vimos, então, que Nogueira avançava realmente para o bem que se comprometeram a dignificar. Somente naquela hora vinha saber quem for o autor do atentado que lhe impuser a morte. Longe, porém, de pedir-nos orientações ou conselhos, recordou instintivamente outra noite, além daquela em que perderam a existência. A noite da pensão de Cresina, cujas sombras lhe haviam acobertado os trajes da filha, compelindo-a ao desastre fatal. Viu Marina ajoelhada e, obedecendo aos ditames da própria alma, caiu de joelhos, abraçando-se a ela. E qual se ocupasse o íntimo da jovem senhora, atenazada de sofrimento moral, fê-la buscar a mão de Nemésio para beijá-la com a reverência que os filhos devem aos pais. Então, aqui é aquela passagem, né, que a gente vê um cisco... O argueiro, o segundo vizinho não vê o argueiro que está no próximo, né? Mas o Cláudio viu. Ele viu, exatamente. Na hora que ele viu que foi ele que atropelou, que foi o Nemésio que atropelou ele, o Cláudio, ele falou, mas eu também já fiz isso. Com certeza, eu não tenho o direito de julgar, né? Que no momento das nossas crises de confronto, que a gente pense e fale. Mas eu também já fiz isso. Então, eu vou perdoar o outro, porque eu quero o meu perdão. Então, o enfermo, tocado no coração por semelhante gesto de respeitosa ternura, tartameleava sonhos ininteligíveis, implorando mentalmente, perdão, perdão. Cláudio, testemunhando corajosa humildade, levantou-se de súbito e, erguendo os olhos para o alto, clamou em pranto, Deus de imensa bondade, perdão para mim também. Beleza, né? Que reconhecimento a dor faz a gente ter, né? E que seja a dor assim, a dor para eu me reconhecer e me levantar. Não a dor para eu me paralisar na culpa ou na desistência, né? Naquela mesma noite, uma ambulância atendia a hospitalização de Nemésio, que, após alguns dias de tratamento, sempre custodiado pelos filhos, subia em cadeira de rodas no prédio do Flamengo, onde passou a habitar mudo e inerme, sob os desvelos da Nora e, incessantemente, amparado por Nogueira, no aposento que pertencera àquele que perseguira por rival e que se lhe erigia agora por denodado guardião. Os êxitos morais de Cláudio, comentados com admiração por alguns amigos no Almas Irmães, estabeleceram para o irmão Félix um problema grave, embora sem qualquer importância na feição exterior. Dona Beatriz, ciente de que o pai de Marina, já desencarnado, obtivera licença para se demorar ao pé dos familiares em missão do auxílio, queria também, pelo menos, rever o esposo e o filho. Cientificara-se de maneira superficial quanto aos acontecimentos desagradáveis em que se envolviam os entes queridos. Muito longe, porém, de abranger-lhes toda a extensão, alegava essa circunstância para reforçar o propósito. Peça viva na engrenagem doméstica, não devia aliar-se, argumentava. Se Marina desposara Gilberto, aceitava-a por filha, e se os pais mantinham-se com tendas que não conheciam todos os pormenores, nada mais justo que partilhar as dificuldades oferecendo mediação. Olha o que é a gente não saber da história toda e querer meter a colher na panela, né? Porque observa a sâmara da Beatriz, ela muito boa, ela não sabia a história toda. Então, pela percepção que ela tinha, que era uma percepção limitada, ela queria tomar a decisão. E aí criou um problema para a Félix, porque o processo de renovação da Dona Beatriz, a gente vai ver aqui, é diferente do processo de Cláudio. Embora a Cláudio fosse pior, é que a gente não entende, né? A Dona Beatriz era boazinha, o Cláudio era mauzinho. Mas, no final, o processo dos dois ocorreu de uma forma bem interessante, né? Mostrando que a trajetória é individual. Isso. E que andar rápido ou não depende da nossa decisão pessoal. O que é o mais importante é o que nós queremos ser. O que nós fomos tem que servir de impulso para despertar em nós a vontade para sermos realmente diferentes. E aí continua. Estabelecida a pretensão, negou-se Félix a atender. Dona Beatriz recorreu a Neves, mobilizou a afeição de Sara e Priscila e voltou à carga. Entretanto, o diretor se conservou irredutível. Neves, porém, que não se curara de todo, da impulsividade, destacava o caráter aparentemente razoável do pedido. E colocou tantas relações e tantos empenhos no assunto que o instrutor não encontrou outra alternativa se não aderir. Conquanto preocupado, determinou providências para que se efetuasse a excursão. Estado a prestigiar Dona Beatriz com a sua presença, excusou-se, delicado, conferindo aquele que lhe fora genitor ampla liberdade de ação e tempo. Particularmente, todavia, recomendou-me fizesse companhia aos dois viajantes, pai e filha, que eu cooperasse com Neves na solução de qualquer emergência. Presentia obstáculos, receava riscos, mostrando que nem tudo está escrito. E aí, insistência, né? Aí você insiste tanto para uma coisa, né? E bate, tem que ser desse jeito? Será que tem que ser mesmo? Exatamente. E que os Espíritos não sabem de tudo. Exatamente. Então, às vezes é forçar uma barra quando queremos que o Espírito nos fale do futuro, quando do futuro não pertence redondinho, porque tem o livre-arbítrio de um monte de gente. Dona Beatriz, entusiasmada na contemplação do rio, embora soubesse que Nemésio passara a residir com o filho, não apenas ansiava por abraçá-lo, como também suspirava reavistar a antiga moradia. Queria sorver o perfume da felicidade que tivera, exclamava contente. E o pai, satisfeito, incentivava-lhe todos os programas. Acompanhando a dupla, não me permitia opor em barros. É interessante que outra coisa aqui é que o André Luiz ficasse atento em qualquer emergência. Ou seja, imprevistos acontecem. E a coisa anunciada. E aí o Félix, quando o Félix diz que não, quando o mentor fala que não, não é pela questão pessoal. Mas aí, o que acontece? Ele falou que não. Se a dupla não aceitou, ele não podia mexer no livre-arbítrio. E a gente vê muito bem isso também no livro Memórias de um Suicida. Exato. Que acontece exatamente a mesma coisa. No Jerônimo, Laga Margaridinha, que a questão tudo, eu quero ir pra casa. Que a gente seja teimoso apenas para nós mesmos, nos exigindo de nós, nos tornarmos pessoas melhores. Exatamente. Só isso. Não pra desobedecer mentor, porque a coisa é séria. E aí o André Luiz fala que demandei o Flamengo, ouvindo a senhora Torres e admirando as reservas de sensibilidade e meguice que lhe vibravam na alma de Escol. Exteriorizava o júbilo de ave recém-liberta. Entretanto, logo após recebidos por Moreira e Cláudio, ao divisar o marido desfigurado na postura dos paralíticos, empalideceu, debruçando-se na cadeira de rodas que o albergava. Abraçou-se a ele que ele não assinalava as carícias, acrivá-lo de perguntas lastimosas. Por que mudara tanto em dois anos apenas? Que lhe acontecera para se relegar a semelhante ruína física? O que fizera? Por quê? Por quê? Por quê? Escutando tão somente o ruído de Marina e Dona Justa nas atividades rotineiras, experimentava-se Nemésio tocado de fundas reminiscências. Não conseguia explicar a si mesmo a razão das ideias que lhe borbulhavam da cabeça. Mas pensava em Beatriz, reconstituía-lhe a imagem no ímã do ser, a esposa, a refletia o doente, em cujo espírito a fazia requintar a vida interior. Se os mortos pudessem amparar os vivos, segundo a crença de tantos, certamente que a velha companheira se compadeceria dele, estendendo-lhe as mãos. Rememorava-lhe a compreensão silenciosa, a dignidade irrepreensível, a bondade e a tolerância. Ignorando o que respondia mecanicamente às perguntas da esposa, amarrotada de angústia, ali colada a ele, revisou todos os acontecimentos posteriores à desencarnação dela, como o que a lei prestar severas contas. Gilberto, Marina, Marcia e Cláudio eram os protagonistas principais daquelas cenas que a memória perfeitamente lúcida lhe traçava nos papéis relampagueantes da aura, exibindo para a companheira e para nós outros, qual num filme empujante a verdade toda, até um instante em que se precipitara no creme. Se Beatriz estivesse no mundo, concluía, estaria isento de aflições e tentações. Junto dela, teria recolhido defesa, orientação. Profundas saudades lhe acicatavam a alma. Recompunha na imaginação os sonhos da juventude, o casamento, os projetos de aventura concentrados em Gilberto Pequenino. Movimentou dificilmente a mão esquerda para enxugar o pranto que lhe encharcava o rosto, sem saber que a esposa auxiliava, soluçando. Então, a gente está vendo aqui a dona Beatriz numa posição difícil porque ela está emocional e emocionada, está numa ligação muito forte. O que acontece, gente? Para ajudar, não é que a criatura tem que ter frieza, não, mas tem que ter uma condição de ajuda que é a mudança do ponto de vista. Aqui, nesse momento, ela está sendo surpreendida por informações que ela não esperava, ela está sabendo de coisa que não sabia e ela está ficando abalada pela condição que está sendo mostrada a ela, não é? Neves, apreensivo, tentou-se erguer a filha que se estirara no pavimento, à maneira de mãe torturada, incapaz de alijar do peito um filho semi-morto. Em vão, pronunciou palavras de encorajamento, exortações à paciência, conceitos evangélicos, promessas de futuro melhor. A filha magoada respondeu que amava Nemésio, que preferia ser amarrada no cátere, ao lado dele, a separar-se de novo. Agradecia o devotamento de que andara cercada no almas irmãs. Entretanto, pedia a vênia para considerar que o esposo sofria. Como descansar lembrando-lhe os suplícios? Jesus também ponderava chorosa, carregar a cruz por amor à humanidade. Como fugir e suportar diminutas contrariedades na terra, amenizando o martírio do homem a quem adorava? A doutrina cristã ensinara-lhe que Deus é um pai compassivo e um pai compassivo não aprovaria ingratidão e abandono. O genitor, que não contava com a imprevista resistência, disse-me a socapa que Torres Pai nada fizera para merecer semelhante a abnegação e inclinava-se ao estouro, mas sugeri-lhe calma. Censuras agravariam a situação sem proveito. E olha que coisa séria aqui, né? Ela está na visão humana, na visão antiga, na visão apaixonada. Olha só, gente, como é sério isso, né? Quer dizer, quando Félix diz que não, Félix sabia da situação toda e sabia dela. Agora, olha como o pai não sabia. O pai quis satisfazer o capricho de uma filha querida, mas ele não meditou o Neves, coitado, ele não viu um pouco à frente o prejuízo que poderia se causar para a filha. mesmo lhe sabendo quem era nem médico, qual era a situação e qual era, assim, o desejo da filha, que não foi o mesmo de Cláudio. Cláudio sabia tudo e queria proteger. Ela queria estar junto, né? Exatamente. E aí, essa situação toda que a gente fixa na nossa mente para que a gente não faça isso, que a gente não repita esse padrão que está acontecendo aqui. Porque, olha só, eles estão sofrendo também essa confusão toda sem necessidade. Exatamente. Muito sério. Salientei para a senhora Torres que o filho se preparava a dar-lhe uma neta, que a conformidade da parte dela no tocando as provações do marido ser nos ia uma benção. Acatando-me a solicitação, ergueu-se contra a feita, acompanhou-nos até Marina, cuja história real na família passar a conhecer pelas memorizações do inferno. Alma generosa, porém, compreendeu as ligações a vidas e, fitando Cláudio, que lhe perdoara ao esposo tantas injúrias, beijou-lhe a filha com o entermecimento de mãe. Abraçou Dona Justa com simpatia e, em seguida, retornou em nossa companhia ao quarto de Nemesio, onde nos compartilhou a oração e o trabalho de socorro magnético. Pareceu reconfortar-se, sobremodo, quando viu Gilberto em casa para o jantar, encantando-se ao notar que o filho buscar o doente para a refeição após afagar-lhe a testa, acompanhando o gesto afetuoso com expressões de bom ânimo e carinho. Entretanto, quando Neres falou em regressar, a devotada mulher enrodilhou-lhes ao marido e, desligada por nós, quase à força, revelava sinais de alienação começando. Olha, está começando a complicar, né? Agora, que legal, você veja, o filho chegando em casa e indo se comunicar com esse pai que não consegue conversar com ele. Mas olha como os espíritos acompanham sempre a boa ação. O sentimento, né? Beatriz desceu do prédio abatida, Buda, no intuito, louvado de reaquecer o coração, Neres, que conhecia somente por alto a bancarrota comercial do genro, propôs, se lhe realizasse naquela hora o desejo de uma visita, ainda que rápida à antiga moradia. A filha, agora apática, não contestou, obedeceu automaticamente. Está aprendendo, né? Exato. A noite caída de todo, quando abordamos a vivenda que se reduzir a um casarão às escuras, a lua plena assemelhava-se a uma lâmpada enorme que estivesse conscientemente recolhida à distância e envergonhada de apresentar à dona do palacete uma visão assim funesta. O genitor, arrependido da instigação infeliz, diligenciou recuar, mas não pôde. Dolorosamente magnetizada pelas próprias recordações, Beatriz avançou apressada à procura dos tesouros domésticos. Todavia, não encontrou nos lúgubres recintos senão poeira e sombra do oásis familiar que construíram. Além de tudo, o elegante domicílio condenado a leilão transformara-se em vai-lá culto de malfeitores desencarnados, aos quais se reconhecia absolutamente sem forças para expulsar. Então, a gente está vendo o sofrimento do apego. Exatamente isso. Muito triste. A desesperada criatura correu de peça em peça, de susto em susto, de grito em grito, até que se rojou de burco nos tacos da espaçosa câmera que ele merecia a preferência pronunciando frases desconectas. Beatriz enlouqueceu. E aí tem uma frase de Ramed no livro As Dores da Alma em que ele diz por trás de cada dor tem um apego. Que a gente no dia de hoje meus amigos possa pensar, a que eu me apego, por que que eu me apego e o que sentiria se esse meu apego, se esse meu objeto de apego fosse tirado de mim. Se daqui a 100 anos eu voltasse ali, qual seria a minha reação? Porque a gente está vendo que toda a dor e a loucura de Beatriz é resultante desse apego que ela teve à própria organização doméstica. eu não digo nem as coisas da casa, mas aquilo que aconteceu dentro daquela casa que ela considerava como a referência de uma felicidade de uma vida perfeita. Que a gente possa meditar um pouco sobre isso, muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.